Vamos falar de terapia renal substitutiva, é isso mesmo, vou falar de diálise e hemodiálise. Se você é novo aqui, se esse é o seu primeiro vídeo, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e seja membro. Lá nós temos alguns conteúdos a mais do que você já está vendo aqui no YouTube. Galera, vamos lá. Vamos falar de diálise e hemodiálise. Então, para quem já viu o vídeo anterior, para quem não viu, eu vou recomendar que você assista o vídeo que eu falo de insuficiência renal aguda ou crônica, tá bom? Bom, aqui o que nós temos? Nós temos uma forma de fazer uma terapia renal substitutiva, lembrando que isso não é um tratamento renal. Uma vez que você já tem problema renal, não é a terapia, o medicamento ou a própria terapia. Não, esqueça isso, tá? Então, isso aqui você está fazendo enquanto os rins estão parados, tá? Para entender mais sobre isso que eu estou falando, assista o vídeo, tá bom? Então, nós temos a opção diálise e a opção hemodiálise. E observem aqui que está numa cor só de letra, né, propositalmente, diálise e diálise também, só que aqui tem o mesmo, tá bom? Então, para a gente já iniciar, qual que é a diferença de diálise e hemodiálise? A diferença é, aqui a gente vai utilizar o peritone do paciente para fazer essa difusão de eletrólitos e líquidos que eu quero remover do paciente, uma vez que o rim deste paciente não está mais funcionando. aqui eu vou fazer por uma membrana artificial, por uma máquina que fica do lado ali do paciente, ou seja, eu preciso colocar catéter no sangue do paciente para levar esse sangue até a máquina, para a máquina fazer todo o processo de diálise. Então, vocês observam que eu vou fazer diálise nos dois, só que essa diálise aqui, ela é através do sangue, ou seja, eu preciso passar o sangue em uma máquina. Aqui não, aqui eu vou ter o peritone do paciente e vou utilizar a membrana peritoneal para fazer este processo. Vamos entender em detalhes como isso funciona? Bom, existem vários tipos de diálise. Eu coloquei aqui as mais comuns que são utilizadas no dia a dia. Primeiro, nós temos a DPAC. Eduardo, o que é DPAC? Então, diálise peritoneal. DP, diálise peritoneal. Este AC, ambulatorial contínua e automatizando. Galera, mas antes de explicar isso aqui para vocês, eu preciso passar para vocês o que de fato isso é, o que acontece com o paciente que está fazendo a diálise. Então, a diálise, a gente vai usar o que? O peritone do paciente. Então, vamos utilizar a cavidade peritoneal do paciente. Como que isso funciona? Primeiramente, um cirurgião geral ou um nefrologista, ambos, podem fazer uma punção. Nessa punção, colocam um catéter chamado catéter de Tenkoff. Esse catéter de Tenkoff, ele permite que líquido entre na cavidade abdominal, ou seja, do peritone do paciente, e lá nós temos membrana semipermeável. Ou seja, nós temos ali um líquido circulando a parte superior do intestino do paciente. E, Heber, mas o que é isso? Como que é isso? Eu vou colocar um catéter na barriga do paciente? Como é que é? Vamos lá. Então, o que você precisa entender do processo de diálise? Então, fazer essa punção, colocar esse catéter, tem que ser o médico. Tudo bem? Beleza, Heber, entendi. Ele vai colocar mais ou menos aí os dois centímetros da região umbilical, e vai colocar o catéter de Tenkoff. Beleza, show de bola. E o que que coloca lá dentro, Heber? É água? Isso, é uma água bem destilada. Só que a gente chama isso de dialisato, que é uma solução que tem uma grande concentração de glicose. Tem outros componentes também, mas o mais importante é que tem muita concentração de glicose, e a água que tem lá, ela é bem purificada. Ou seja, é tipo tridestilada. Só pra vocês entenderem. Então, esse líquido vai estar num saquinho. Agora, imagina eu aqui. Estou sentado. Do meu lado aqui, eu tenho um suporte de soro. E vamos imaginar que um soro de mil seja o dialisato. Então, tem um equipo simples, vamos pensar assim, um equipo simples, que conecta ao catéter de Tenkoff. Tudo bem? Então, o que que vai acontecer? Eu vou colocar esse dialisato, ou seja, eu vou abrir, o líquido vai entrar no meu peritone. Aí, deu quanto? Não vou entrar nesse detalhe agora. Vai entrar uma quantidade X de dialisato ali, e vai ficar uns 30, 40, aí depende muito de cada situação. São coisas que também não vou dar esses detalhes neste vídeo aqui, mas eu quero que você entenda uma visão geral. Então, tendo o dialisato, coloca uma quantidade aqui, fica um tempo X, aproximadamente uns 30, 40 minutos, com esse líquido aqui, e depois esse líquido a gente descarta. Como se fosse uma bolsa coletora do sistema fechado, entende? Aquela da sonda de fólia e vesical. Como se fosse. Então, vamos lá. O dialisato está aqui, ele entra no meu peritone, fica ali por 30 minutos e depois ele sai. É, mas o que que ele faz? Ele fica lá 30 minutos fazendo o quê? Vamos lá. Existe o quê? Um dialisato. Sim, você já falou que o dialisato tem glicose, tal, tal. E o que que ele faz? É o seguinte, se eu tenho muita concentração de um soluto de um lado e uma menor concentração de um soluto do outro lado, a gente vai ter uma difusão. Ou seja, eu vou ter um gasto de energia passando moléculas de um lado para o outro. Moléculas, então, inclui água, compostos nitrogenados, ureia, creatinina e por aí vai. E eu tenho também a osmose, que vai passar de uma forma simples. Ela simplesmente vai acompanhar ali a água ou o soluto que está indo para aquele local. Ah, é, deixa eu ver se eu entendi. Então, o sangue está cheio de componentes nitrogenados que precisam ser eliminados. O sistema renal dele não funciona. E o que que acontece? Esse líquido lá no abdômen do paciente faz com que o sangue que está passando ali no abdômen do paciente, ele vai perceber que tem um líquido na cavidade peritoneal e essa membrana vai permitir que os vasos sanguíneos passem sangue, no caso sangue não, plasma, permite que plasma entre para dentro, plasma é água, plasma e compostos nitrogenados. Então, exemplificando, ureia, creatinina, né, enfim, qualquer coisa que não presta que seria eliminada pelo sistema renal, entra para o peritone do paciente e depois a gente vai lá e descarta isso e fica tudo tranquilo. Entenderam? Então, é bem simples assim mesmo, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui eu vou colocar as duas formas clássicas para vocês entenderem isso. Ambulatorial contínua. Esse aqui o paciente vai fazer quatro vezes ao dia, sei lá, vamos pensar em quatro vezes ao dia? De manhã, antes do almoço, antes do café, antes do almoço, no início da noite e antes de deitar. Quatro vezes, tá? Então, ele vai fazer isso aqui por quatro vezes. E temos a BPA, que é automatizada. Essa o paciente não faz em nenhum momento durante o dia e a própria máquina faz tudo enquanto ele está ali, ó, relaxado, dormindo. Ela faz em torno de três a cinco vezes no período da noite, usando o mesmo processo. Existe um dialisado, vou ter que usar o peritone do paciente e o cateter de tenkoff, que vai ser o cateter que vai permitir que você coloque o líquido depois que você retire esse líquido, né, do paciente. Lembrando que esse líquido, ele é totalmente estéreo, ele entra e quando ele sai, ele continua estéreo, só que com as impurezas que ele retirou do sangue do paciente, beleza? E assim a gente faz a filtração que o sistema renal não está fazendo por algum motivo, né, que eu já falei no vídeo anterior. Beleza? É, mas qual que é a vantagem de fazer isso aqui? Ó, muitas pessoas conseguem continuar trabalhando, estudando, tem uma vida tranquila, consegue viajar. A gente tem muitas possibilidades boas pra quem faz diás. Ah, então pra que a gente faz hemodiás? Calma, existem contraindicações aqui também. Por exemplo, o paciente pode ter um peritone que não permite fazer diásis. Gestante, a partir do terceiro trimestre de gestação, não pode ser mais utilizado o peritone pra fazer diásis. A gente tem uma série de contraindicações que, né, não dá tempo de falar tudo aqui pra vocês, mas que não dá pra fazer diásis. Então a diásis, ela é boa, mas precisa atentar a algumas indicações e contraindicações. Absolutas e relativas. Agora, uma coisa interessante é que pra fazer isso aqui, você deve estar perguntando, como é que o paciente vai fazer isso? Claro que no início ele vai pra uma clínica, lá é feito nele, ele recebe o treinamento, ele é algum familiar. Se o paciente ele é mais debilitado, não consegue, alguém ou um cuidador é treinado pra fazer isso pra ele durante essas sessões, à noite ou durante o dia. Beleza? Vamos para hemodiásis. Meninos, é o seguinte, hemodiásis, então vocês sabem que usa aqui um sangue do paciente. Se usa o sangue, precisa de uma máquina. Então tem N tipos de máquinas, eu não vou entrar em detalhes nenhuma. E pra isso eu preciso então de uma punção, tá? Que eu preciso que o sangue entre na máquina e depois esse sangue ele é devolvido pro paciente. Beleza? Então nós temos duas possibilidades pra isso acontecer. Nós temos o catéter central, por via de catéter central e por via de fissa arteriovenosa. Essa fissa arteriovenosa é a mais indicada. É que todo paciente que vai fazer hemodiásis por um período muito longo é indicado. Porém, até que ela fique pronta, que a gente fala maturação da fissa, a gente precisa respeitar esse período. Mas o paciente precisa fazer a terapia renal sugestiva. E aí? Aí a gente tem o catéter central. A gente tem a diásis enquanto tem uma maturação dessa fissa arteriovenosa. A fissa arteriovenosa, gente, é uma anastomosa, ou seja, uma junção de uma artéria com uma veia. E a partir daquele momento que a gente tem uma junção de uma artéria e uma veia, eu consigo utilizar aquele local ali que foi feito a fístula para a hemodiásis. Uma fístula, ela fica pronta em torno aí de 40 a 90 dias de maturação. Então, não faço ela hoje e posso usar ela amanhã. Não. Então tem um período de maturação. Lembrando que no braço que o paciente tem fístula, várias coisas não podem mais serem feitas. Verificação de pressão arterial, coleta de sangue e outras coisas que eu vou falar no vídeo de assistência de enfermagem. Galera, no catéter central, eu tenho um catéter central, mas não pode ser o catéter duplo lúmen. O catéter duplo lúmen, todas as vias, permite a infusão. Então, agora eu estou falando de um catéter que recolhe sangue e ao mesmo tempo eu estou derrubando sangue para o paciente. Então, não posso usar um catéter de um paciente lá da UTI duplo lúmen. Tudo bem? O catéter, ele é diferente. Nós temos dois tipos de catéteres que podem ser utilizados. Nós temos o catéter de Chai e o catéter de Permicat. O catéter de Chai é um catéter que não é tunelizado, ou seja, ele é como se fosse um catéter duplo lúmen, ou seja, ele é feito, ele vai ser estruturado do lado de fora. No momento que você quer tirar, você tira ali os pontos, puxa e tirou. Então, o catéter de Chai, por não ser tunelizado, ele é de fácil a rede remoção. E, por isso, ele é considerado um catéter de curta duração. Éder, a gente está falando de um dia, dois dias? Não. A gente está falando de 30, 40 dias. Ou seja, eu posso utilizar ele enquanto eu tenho a maturação de uma fístula, por exemplo, tá? E eu tenho um catéter de Permicat. Esse catéter, ele é tunelizado, ou seja, faz-se o acesso no paciente, né? Por veia subclávea, jugular interna, alfemoral. E no tecido subcutâneo, a gente vai ter uma parte, que é um cuff, que vai permitir que ele fique seguro lá. Por isso, ele é um catéter de longa permanência, tá? A gente está falando aí de meses, né? Três meses, quatro meses, por aí vai. Então, pode ser que eu use o Permicat também para esperar um tempo maior de maturação dessa fístula, por exemplo. Então, eu tenho esses dois tipos de catéteres para fazer. E lembrando aqui, o acesso para ser feito é um acesso central. Pode ser, então, veia jugular interna, subclávea ou femoral, ok? Show de bola, meninos? É, a ver o que é a diferença, então, de diados e hemodiados. Calma que eu não expliquei hemodiados. Eu expliquei o acesso. Depois do acesso, o que a gente tem? A gente tem uma máquina que faz o que o peritônio faz. O que essa máquina faz? Gente, é uma máquina que tem um filtro. Esse filtro é como se fosse uma membrana que nós temos aqui no peritônio, só que ela é, como que eu posso dizer, é uma membrana semelhante, né? Ela é feita, aliás, membrana artificial, ou seja, é uma membrana que semelha o que nós temos aqui no peritônio. Lembrando, gente, fisiologia é tudo. Olha só, tudo que você tem no peritônio, a máquina foi feita pensando da mesma forma que tem aqui no peritônio. E o que que tem de vantagem ou de desvantagem em um e outro? Então, pra gente finalizar a hemodiados, então, o sangue sai, vai pra máquina, acontece todo o processo de filtração lá no filtro, que é como se fosse o peritônio, né? A membrana semipermeável que tem lá, só que é a membrana descartável que tem lá, que é o filtro. E depois esse sangue, ele retorna pro paciente, tá bom? Aqui a gente tem um problema muito grande. Primeiro, é a inutilização do braço pra muitas coisas que o paciente fazia anteriormente. Um cuidado muito grande se esse paciente tem fístula arterio-renosa. Restrição de viagens, esse paciente, ele não pode viajar pra qualquer lugar. Por quê? Uai, se ele vai pro interior que não tem nem clínica de nefrologia, como que faria terapia renal naquele local, entende? Então, esse paciente aqui vai ter uma série de restrições. Uma delas, trabalho, estudar, por quê? Aqui a gente tem um horário fixo pra fazer hemodiados. Um dia sim, um dia não, né? Um tempo grande pra fazer toda essa terapia renal substitutiva, tá bom? Então, aqui a gente tem uma vantagem em relação a hemodiados. Enfim, ambas aqui, elas são necessárias quando a gente tem um sistema renal que foi paralisado. Ou seja, a nossa filtração, o nosso volume de sangue precisa ser equilibrada. E só vai ser equilibrada quando um paciente perde a função renal se a gente substituir. Pra gente não usar diálise, nem o diálise no paciente pra manter esse paciente vivo, a terceira opção é uma opção muito complexa, que seria o transplante renal. Beleza? Espero vocês aí no próximo vídeo.